Recording in progress. Vamos lá. Afternoon, girls. How are you? I don't know you, but today I'm very, very, very sad, people, because I'm alone. Eu tô sozinha aqui nessa sala. This is too sad, tão triste. Certo, girls? Então, ó. Bom, a Leide, né? Não sei se ela chegou a ouvir essa parte da aula na última semana. A Maísa não veio hoje, porque ela tem o aniversário de 15 anos, né? Da irmã dela. Então, ela ia estar envolvida aí com a festa, com os preparativos. Depois, a Leide, né? Que já não costuma vir mesmo, que assiste sempre online. E, por fim, a Jennifer, né, Jennifer, que me mandou mensagem ontem à noite avisando que hoje ela também teria uma festa de aniversário. Aí, por isso que ela não ia vir hoje, tá? Em resumo, fiquei aqui só, sozinha. Bom dia, então eu vou gravar a aula pra vocês, tá? Não deixem de assistir, eu vou mandar mensagem no grupo avisando pra não deixar de assistir, tá? Claro, a aula hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não tenho com quem conversar. Que é muito triste, people. Girls of my heart, I'm sad today. Matt, ok, né? Se não temos opção, essa é a opção que temos. Please, open your books on lesson 8. Page 34. Page 34, lesson 8, tá? Hit the target. Hit the target. O que isso quer dizer? Acerte o alvo. Hit the target. Mas antes da gente começar a falar sobre acertar o alvo, nós vamos falar um pouquinho sobre ethnic food. Ethnic food. Repeat. Ethnic food. O que é uma ethnic food? É uma comida típica de alguma etnia. Por exemplo, nós temos Japanese food. A gente até já teve vários textos, né? Falando sobre Japanese food. Nós temos Italian food. Né? Italian food, que é a comida italiana. E hoje nós vamos falar sobre esse tipo de comida. A primeira question, people. In what country is meat crop a typical dish? In what country is meat crop a typical dish? Eu quero que vocês pesquisem, tá? O que é meat crop? Meat crop é a... Vamos para a segunda pergunta primeiro, senão eu dou spoiler, né? A segunda pergunta é... What is it made of? What is it made of? Então, do que que é feito, né? Do que que a meat crop is made of? É feita. Uma pequena dica, tá? Joguem no Google, vocês vão ver. Eu nunca comi, I never eat a meat crop. Mas parece ser gostoso. Seems good. I don't know. It's made of fried pasta and a sauce. A sauce sometimes with hot sauce. Sometimes with... I don't know the name. And made with... I don't remember. But have a sauce. Então, fried pasta. É um macarrão frito, tá? Com a sauce, com molho, tá? Então, vocês pesquisem aí. E eu quero saber. In what country is meat crop a typical dish? Então, em qual país ele é um prato típico, tá? E eu quero saber de vocês também. What is your favorite ethnic food? My favorite ethnic food is Japanese. I love Japanese food. I don't like Mexican food. I don't like very much. It's only the two. And I love Italian food. It's just these three ethnic foods that I know. So, I don't know vocês. I don't know you, girls. Please, say to me. What is your favorite ethnic food? E agora... E agora... Vamos para words in action, girls. Words in action. Vamos lá. Eu vou colocar para vocês o áudio, tá? Das words in action. Enquanto o áudio estiver rodando, por favor, repitam, tá? O segredo, vocês devem ter observado que esse word in action mudou bastante, né? Nesse novo formato, né? Nesse novo livro. Então, é importante que vocês... Que vocês repitam, tá? Para ajudar na fixação e como que eu vou falar cada uma dessas palavras. Book 3, Lesson 8. Words in action. Rules. Rules. Challenge. Challenge. Target. Target. Within. Within. Reach. Reach. Reasonable. Reasonable. Task. Task. Chores. Chores. Dust. Dust. Trash. Trash. Trash can. Dormat. 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 Mock. Detergent. Detergent. Yard. Yard. Floor. Floor. Missing. Missing. To clean up. To clean up. Clean up. Clean up. Clean up. To hang. To hang. Hung. 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 To take out. To take out. Took out. Took out. Taken out. Taken out. To accomplish. Accomplish. To accomplish. 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 To leave. To leave. Lead. 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 To hit. To hit. 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 To expect. To expect. 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 Isso aí, girls. Então, agora que nós já tivemos, né, a listening, agora vamos ao practice. I speak Portuguese and you speak English. Vamos lá. O que que significa, first, regras. Second, desafio. Algo. Dentro de. Alcançar. Razoável. Tarefa. Também é um outro tipo de forma de eu falar tarefa, shorts, tá? Próximo. Primeira palavra da segunda coluna. Pó. Second. Lixo. People. Look. Se trash é lixo, trash can é lata de lixo ou lixeira. Dorme. Desculpa. Capacho. Capacho. Esfregar. Por isso que tem aquelas vassouras, né, Mop? Detergente. Jardim. Andar ou chão. Ausente. Limpar. Limpei. Aguentar. Aguentei. Aguentei. Tirar. Tirei. Concluir ou realizar. Conduzir. 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 Bater. Hint. Ou sucesso. Bati. Bati. E a última. Esperar. Esperei. Estreio. Estreio. Isso, girls. Então, vamos ao próximo exercício. Talk time. Então, é difícil talk quando não temos ninguém to talk. Nobody to talk with me. Então, vocês vão responder aí no livro, tá? First question Is there any goals you have Or already achieved this year? Então, vocês têm alguma meta Que vocês já realizaram esse ano? Sabe aquelas promessas de começo de ano? Ah, esse ano eu vou me tornar uma pessoa fit Esse ano vou fazer isso, vou fazer aquilo Então, vai ter essa linha, tá? Então, vocês vão colocar aqui Which goals do you expect to accomplish still this year? Então, a segunda pergunta Which goals do you expect to accomplish still this year? Então, quais metas você ainda pretende alcançar esse ano? Vocês têm a good goal to this year Que é finish your English, né? Your English course Então, vocês vão aí terminar o curso de inglês de vocês esse ano Quais outros alvos vocês têm pra esse ano? Lembrando que isso só irá se realizar Se vocês stay at school Se vocês irem na escola Assistirem a aula Participarem And have good grades E ter boas notas Falando nisso, eu já corrigi a prova de vocês, tá? Já tá aqui comigo Mas como ninguém veio hoje Vai ficar pra próxima aula A gente falar da prova A terceira pergunta Do you study English in order to use it professionally? Do you study English in order to use it professionally? Então, vocês estudam inglês pra usar isso profissionalmente? Né? Você quer trabalhar numa multinacional? Ou você... Pra que que vocês estão estudando inglês? Tá? É pra usar profissionalmente? Five... Não, four Is becoming fluent in English An easy task Is becoming fluent in English An easy task Então, se tornar fluente em inglês É um algo fácil? É uma tarefa fácil? Yes or no? And why? Por que yes or no? Agora sim Five Who cleans up your house? Who cleans up your house? Quem limpa sua casa? Me by myself? Eu por eu mesma? Or my mom? My... No, no My father? My sister? Who cleans your house? Six Who takes the trash out? Who takes the trash out? Quem leva o lixo pra fora? É tarefa de quem na sua casa? In my house is my mom And your house Who takes the trash out? Quem leva o lixo pra fora? Seven people Is there any student missing today? Is there any student missing today? Há algum estudante que faltou Algum aluno que faltou hoje? Então, everybody Todo mundo faltou hoje And the last one Eight Which rules Do or did you find hard to follow? Or obey? Which rules Do you find hard to follow? Or obey? Que regras Você acha difícil de seguir? Do you? Ou você achou difícil de seguir? E vou obedecer Tem alguma regra Na vida de vocês Que your parents Seus pais Colocaram E vocês falam assim Nossa Isso é muito difícil Vocês vão colocar aqui pra mim Tá? Lembrando Essas regras Vão ser Ou no presente Que você acha difícil Ou Por exemplo When I was young I can't go out With my friends Quando eu era jovem Eu não podia Sair com os meus amigos Era uma regra difícil de seguir Ou obedecer Tá? Agora Today I think Wake up early Is hard to I find it's hard To obey Eu acho que acordar cedo É uma regra difícil de seguir Vocês vão colocar aí Tá? Now people Useful expression Girls Repeat In order to In order to You must set realistic goals In order to hit your target You must set realistic goals In order to hit your target Então In order to Significa Afim de You must set realistic goals Você deve estipular metas realistas Afim de que Você alcance Você ter sucesso Nos seus alvos Sucesso nas suas metas Tá? Segundo To write down To write down Please Write down Your address On this piece of paper Please Write down Your address On this piece of paper Write down People É uma expressão Que significa Escrever Tá? Eu poderia só colocar Write Escreva Né? Write your address Please Por favor Escreva seu endereço Mas quando eu falo Write down Significa Ponha no papel Tá? Write down Ponha no papel Your address É o endereço On this piece of paper Nesse pedaço de papel Tá? Último People Let someone know Let someone know Let me know When it's time to stop Let me know When it's time to stop Então Let someone know Então O someone Aqui eu sempre vou colocar Me Her Him Tá? Então Avisar Aquela pessoa Let her know Deixe ela saber Avise ela É Dizer pra ela Avisar a ela Tá? Let Someone Alguém Know Então Let me know When it's time to stop Me deixe saber Ou avise-me Quando for hora de parar Tá? Let me know Let me know When it's time To stop Now people Go to Please To your exercise book Dei aqui Your exercise book Page Lesson 8 Page Seventa e sete Seventa e sete Seventa e sete Seventa e sete Girls Essa página Nós vamos aprender Quando que eu vou usar Um adjetivo Com prepositions Com preposições Tá? Por exemplo Quando eu vou falar Que eu estou com medo Eu sempre vou usar Afraid of Vai ser sempre Afraid of Proved of Estar orgulhoso Ashamed of Ter vergonha Aware of Found of Anvious of Jealous of Suspicious of Todos esses adjetivos Eles vêm seguidos Da preposição Of E o at? O at Eu tenho Outros adjectives Outros adjetivos Por exemplo Interested at Shocked at Angry at Good or bad At Surprised at Surprised at Astonished at Todos esses É uma regra Tá? Então infelizmente As regras Não tem muito O que a gente fazer Nós temos que Decorate Decorar Pra girls Depois nós temos With With I'm happy With Annoyed With Upset With Disappointed With Felt up With Pleased With Então estou Happy Estou feliz Com Estou triste Com Alguém Estou agradecida Com Por Alguém Refeito Alguma Coisa Tá? Depois nós temos About Worried About Upset About Angry About Annoyed About Excited About Sorry About Por fim nós temos Similar To Married To O married People Principalmente Tá? Ele vai ser Sempre seguido Do to Tá? Married To Eu sou casada Com alguém É Engaged To E According To Tá? In Eu tenho Interested In Tenho Também O On Keep On Keep On Dependent On Dependent On Por fim Mas não menos Importante Temos For Responsible For Famous For E Sorry For Tá? Todos esses aí Vão ser Vão usar essas preposições Obrigatoriamente Agora Girls Please Take your notebook Peguem os seus cadernos Ou o livro Que vai estar aí Na mão de vocês O que que eu vou querer Que vocês façam Vocês vão Escrever O que que significa Cada uma Dessas Preposições Tá? Por quê? Porque pra eu entender Vamos lá O Angry Eu posso falar Angry at Ou angry Angry about Tá? Então é um pouquinho Diferente Então por favor Peguem lá Seu caderno Uma caneta Que vocês vão Escrever O que significa Cada um Dessas preposições Tá? Vamos lá Já pegaram? Tá? 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 Pegou ou não pegou? Pegaram, né? Gracinha Essas minhas alunas Então vamos lá Girls Deixa eu achar vocês Aqui que eu tô Na página do Negócio Isso Então vamos lá Off Nós temos O off Temos o at With Off About About So In On Before Off Of É igual a The At Aim With Com About Sobre To Para In In Dentro On No No E o for Por Tá? E aí E aí Pessoal Eu vou Observar Cada um Cada uma Das frases Para ver Analisando Qual que é O Adjective Qual que é O adjetivo Anterior Qual Preposition Eu vou colocar E é isso Que vocês vão fazer Nesse exercício Tá? Da mesma Página Então não se esqueçam É só colocar Se é Off In At With About To On Ou For E depois Vocês vão Write About You Escrevam Sobre Vocês As a Child I Used To Como Criança Eu Costumava Three Years Ago I Então Três Anos Atrás Eu Nowadays I Então nos dias de hoje Eu E o resto das outras frases Certo girls? Now Please Go back to your Exit To your book Para o ESPK Page 35 Page 35 35 Speak up Eu vou até Pôr o áudio Para vocês Porque Fazer sozinha It's very sad 8 Speak up Book three Lesson eight Speak up My desk is a mess Clean up your desk Right now What do I do With these towels Hang up the towels Who has to Take out the trash I have to Take out the trash Where did you Use to clean out The fish I have to You Vocês viram Que tem alguns Que estão errados Então eu vou ler Porque tem alguns Do áudio Que estão Equivocados Só terminar De tocar Esse I'll get Remember Five Eu já estou na Five Tá girls I can get The information For you Tomorrow Let me know When you get The information If you need Help Count on me I will let You know If I need help I have a lot Of dreams I hope You have All your dreams Accomplished Can you buy A limousine A limousine Is not Within my heart My hitch Could you Lead the group He had the Qualification To lead the group When does This road Lead to This road This road Leads To Recife Did you Hit the target Yes I hit The target Why does Your watch Need Fixing My watch Stop it Working When You When Will You Be Back I expect I will Be back By Friday Where Do You Where Do I Write My name Please Write down Your name On this Line Why Did You Arrive So Early Why Did You Arrive So Early I Arrive Early In Order To Get A Good Sit Is This A Reasonable Answer I Think This Is A Reasonable Answer Okay Now Listen And Talking How Important Are Goals To You People Girls How Important Are Goals To You Quão Import Import São Os Alvos São As Metas Para Vocês Tá E O Title Do Texto É Goals Can Lead To What You Desire Desire Então Vamos Ouvir Listening Talking O Test Vamos ver se Está Certo Book Three Lesson Eight Listening And Talking Goals Can Lead To What You Want Are You A Goal Separate Are You An Achiever Goals Are Admirable To Success To Goals Show You Which Pathways To Follow And How You Are Doing And Achieving Your Desires Or The Time Goals Never Work You Have To Goals Esse Tá Errado De Novo Vamos Lá Goals Are Powerful Toes Of Successful People Goals Show You Reach Faithful To Follow And How You Are Doing In Achieving Your Desires Poorly Defined Goals Never Work You Have To See Clearly What You Want And Then Focus On It Here Are Three Golden Rules To Achieve The Things You Deserve Goals Must Be Realistic When You Set Right Each Realistic Goals You Greatly Increase The Chances Of Hitting Your Target A Goal Is Not Simply A Wish Not Every Wish Can Be A Goal For Instance You May Wish You Could Live On Mars But Living On Mars Is Still Impossible It Could Not Be Considered A Goal Goals Must Be Writed Down And Visible If You Don't Write Your Goals Down You Are Only A Fantasy They Are Only A Fantasy In Order For Something To Be A Goal It Has To Be Important To You It Has To Be Within Your Power And Make It Happen Through Your Own Actions It Has To Be Something You Have A Reasonable Chance Of Achieving Maybe You Have A Desire To Be A Good Encry Encry To Be A Millionaire An Awesome Public Speaker A Great Father Or Mother Have A Great Relationship Or Obtain Financial Freedom If Your Exires Are Strong Enough Achieving Your Goals Becomes Simple And Under Your Control Whatever Your Goals Are You Must Be Clearly Defined And Have A Specific Plan Of Achievement Então Esse Texto Girls Vem Falando Sobre Goals Sobre Metas Alvos Então Ele Vem Falando Que Existem Segredos Para Que Um Alvo Ele Consiga Uma Meta Que Eu Consiga Realizá-la Ele Fala Que Tem Três Ele 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 Tem Três Regras De O A Primeira O Alvo Tem Que Ser Realista Tá Então Ele Precisa Ser Alcançado Realista Segundo Ele Não Pode Ser Simplesmente Um Desejo Ai Eu Quero Porque Eu Quero Não Eu Tenho Que Um Por Que Eu Quero Aquilo Que Eu Quero Tem Que Um Por Que Atrás Disso E Último Ponto Os Alvos Must Be Bright Dawn And Visible Então Os Alvos Para Eu Conseguir Alcançar Ele Eu Preciso Pôr Alvo No Papel Nosso Cérebro Eu Não Posso Só Pensar Nesse Alvo Imaginar Alguma Coisa Não Eu Preciso Pôr Ele No Papel E Ele Precisa Ser Visível Eu Preciso Conseguir Enxergar O Alvo Enxergar Essa Meta Tá E Eu Achei Legal Girls O Final Que Vem Falando Várias Coisas Que Must Be Should Be A A Go For You Né Então Várias Coisas Que Podem Ser Um Alvo Para Você E Eu Quero Saber De Vocês Do You Ever Set Goals For Yourself Você Sempre Estipula Alvos Para Você Mesma What Is Your Biggest Goal In Life What Is Your Biggest Goal In Life Qual É O Seu Maior Alvo Da Vida Which Important Goals Have You Ever Achieved Which Important Goals Have You Already Achieved Que Alvos Importantes Você Já Alcançou What Is The Difference Between A Wish And Go A Esse Equipe O Quarto Ponto Eu Quero Que Vocês Falem Para Mim Qual Que É A Diferença Entre Um Desejo Por Não Desejo Qualquer E Um Algo Qual Que É A Diferença Entre Eles Tá Depois At A Dentist Office Nós Vamos Ver Como Que É Aqui No Consultório No Consultório Do Dentista Girls Listen Book 3 Lesson 8 Listening And Reading Practice Oh Gosh What's The Better You Don't Tell I Have A Charity To Zing I Think I Need To The Dentist Open Your Own Mind Let Me Sit My Goodness You Have A Can I Hope You Can Refill This Set Of Hope Girls What Does Ann Hope Que que a Ana Deseja Né O Bill Ele Tem A Cavity Uma Cavidade Um Buraco No Dente Então Que que Ela Quer Saber Ela Quer Saber Ela Deseja Né It Can Be Filled Instead Of Pulled Ela Espera Que Ele Possa Ser Preenchido Limpo Em vez De Ter Que Arrancar O Dente Tá Que Aí É Triste Né Só Quem Arrancou O Dente Sabe Quão Triste Que É E A Última Lesson Listen For Understanding Nós Vamos Ver Agora Uma Conversa Entre Um Oficial De Polícia E Alguma Feia Ate 3 Lesson 8 Listening For Understanding Who's Department May I Help You I I Like To Recorder Music Person My Grandfather O que é isso? O que está acontecendo? O que aconteceu? Sim, meninas. Então, vamos lá, né? Essa mulher, o que aconteceu com o pai dela? Ele foi dar uma caminhada e não voltou. Tá? Enquanto ela está ligando para a polícia, reportando o desaparecimento, alguém bate na porta, é ele. Então, agora vocês vão escrever para nós o What had happened to the woman's grandfather? O que aconteceu com esse homem que ele sumiu, tá? Listen to the rest of the conversation. O que had happened to the woman's grandfather? I wanted to find a certain place. I thought my new GPS devalued back. But instead of helping, it took me to all places to counteract roles. O que aconteceu foi que eu estava tão confusado com a GPS. Escute o resto da conversa. O que aconteceu com a woman's landfall? Eu não fui para um lugar. Eu não fui para um lugar. Eu não fui para um lugar. Ele queria encontrar um lugar. Ele queria encontrar um lugar. Ele queria encontrar um lugar. Eu não fui para uma mulher. O que ele usou para ajudar a GPS? O que ele usou para ajudar a GPS? GPS, um GPS, né? E aí, enquanto ele estava lá, o GPS levou ele para o wrong place, levou ele para o lugar errado. Então, ele falou, ah, sempre fico confuso com o GPS. Yes, certo, girls? It's only this in lesson 8. Please, 10 minutos, 10 minutos e a gente já volta para fazer a lesson 9, ok? 10 minutinhos, quando for 3 horas a gente recomeça. 10 minutos e 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 a gente recomeça. Obrigado. 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 Hello, girls. Vamos recomeçar? Vamos, né? Vamos lá. Please open your book. Page nine. Books, right? Esse aqui eu vou precisar daqui a pouco. Lesson nine. Gente, eu consegui colocar hoje. Vamos lá, girls. Vamos falar sobre Honest Pace. Honest Pace. Title da Lesson nine. Então, pagamentos honestos, né? Pagamento feito de forma honesta. Mas antes da gente falar sobre isso, nós vamos falar sobre... Qual vai ser o nosso title? America. Qual de vocês, girls, like history? History. Qual de vocês gostam de história? É sobre isso que nós vamos falar, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. É lovely. No � **. Quem descobriu America e quando? AOOOOC. E quando... Pessoal, quando a gente fala em descobrimento da América, que eu falo da América como todo, é importante vocês se lembrarem, sim. Eu acho que foi a Marisa que falou da última vez nós falamos sobre isso. foram os índios, né? Eu não tô chegando, não quero mencionar esse ponto, tá? É só que, historicamente, nos livros, quem que descobriu a América? Foi Cristóvão Colombo. E when? Quando? Primeiro país, a América, né? Continente americano, ele foi descoberto em 1492. In 14... 192. 1492. Quando a América was descoberto, tá? Ótimo. Second question. When was the Declaration of Independence signed? When was the Declaration of Independence signed? Então, quando que foi assinada a Declaração de Independência? Vamos ver quem sabe. Falei que era aula de história today. in Brazil was signed in 1822. 1822 in Brazil in Brazil and in the USA. In the USA was in 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. When was signed the Declaration of Independence. 1876. 1932. And the last question, girls. What is the name of the American national item? What is the name of America national item? Qual que é o título do hino da independência americano? No Brasil, o hino da independência é o hino da independência, mas lá tem um título, tem um nome, tá? Qual que é o título? O título do hino da independência americana é o título do hino da independência americana. O que significa a bandeira estrelada? É o título do hino da independência, do hino nacional americano, tá? Então, vimos um pouquinho about history, we talk about history a little, but now let's do the words in action, girls, please. Words in action, listen to the audio, listen and repeat, ouçam o áudio e repitam as palavras, tá? Book three, lesson nine, words in action. Stuff, penalty, suitcase, weight, reward, valuable, highness, royal, meaning. Queen, 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 prince, princess, princess, thankful, wealth, wealthy, highway patrol, ticket, craft, returning, Grenade, independência, visitada, ivory, 들어 a mão, moça, anybody. Isso aí, girls. Vamos lá? Agora que a gente já repetiu, já aprendeu o vocabulário. Agora vamos repetir, tá? I speak Portuguese and I speak English. Coisa ou material? De bolinha. Polka dot. Esse aqui estava errado no áudio. Polka dot. Ele bolinha, né? Qualquer coisa que é um vestido de bolinha, um material de bolinha é polka dot. Suborno. Bribery. 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 Suborno. Maneira ou caminho. Way. Way. Agora do reward. Para frente estava igualzinho no áudio, né? Então, vamos lá. Recompensa. Vai ser o reward, tá? E dele que a gente segue. Valioso. Alteza. Real. Rei. Rei. Rainha. Príncipe. Princesa. Agradecida. Fortuna. Próspero. Próspero. Então, qual que é a diferença entre fortuna e próspero? Quando eu vou falar. O primeiro. Well. Well. Aqui a diferença está só nessa última letra que acrescentou. Mas o jeito de falar fica bem diferente. Wealthy. Wealthy. Então, tem um fi no final. Well. Wealthy. Wealthy. Tá? Próximo. Polícia rodoviária. Bilhete. Pacote. Ou fazer as malas, né? No caso. Fiz as malas, né? Passado. Agradecer. Agradecer. Virar. Virei. Subornar. Subornei. Espirrar. Espirrei. Construir. 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 Governar. Governar. Yes, girls. Congrats. Now, talk time. Talk time. First question. What is one reward of your job? What is one reward of your job? Qual é uma recompensa do seu trabalho? Tá? Quero que vocês coloquem aí. Do you think health brings happiness? Do you think wealth brings happiness? Então, vocês acham que dinheiro, fortuna, traz felicidade? What is the definition of wealthy? What is the definition of wealthy? Aqui eu quero que vocês coloquem a definition in English, not in Portuguese, tá? Is bribery a big problem in Brazil? Is bribery a big problem in Brazil? O suborno é um grande problema no Brasil? O emprego por indicação, os governantes que põem o parente pra trabalhar lá. Ah, vocês acham que isso é um problema grande? Próximo. Five. Have you ever been bribed? Have you ever been bribed? Você já foi subornado? Alguém já te pagou? Nem sempre o suborno tem a ver com dinheiro, tá, people? Às vezes, quando eu falo em suborno, eu tô falando de, ah, se você fizer isso pra mim, eu te ajudo com aquilo. Troca de vantagens, tá? Também pode ser considerado suborno. Você já foi bribed? Six. Have you... Não. Six. Who are you... Who are you very thankful to? Who are you very thankful to? And why? Who are you very thankful to? And why? Você. A quem, né? Você é muito grato. Agradecido. E por quê? Teve alguma pessoa que foi muito marcante na sua vida? Que fez toda a diferença? Que você fala, nossa, essa pessoa é fora da curva. Quem é essa pessoa? E o que que ela fez pra você? Tá? O que você não esqueceria de empacotar, de embalar, se você fosse viajar? Você tá fazendo a mala. O que que é uma coisa que você nunca esquece? Quero saber. And eight. What do people usually say to someone who sneezes? In português and in English. Que que é sneeze? Isso é sneeze. Quando alguém sneeze. O que que a gente fala em português? And in English. Vocês vão colocar aqui pra mim. Tá? Now, use the full expression, people. How comes? Repeat. How comes? How come you can go out, but I can't? How come you can go out, but I can't? How come? É muito similar, people. To why. Significa por quê. How come you can go out, but I can't? Por quê? Como você consegue sair? Mas eu não? Eu não consigo? Então, por quê? Ou como? Next. That. That. O that, até agora, a gente sempre aprendeu ele como o quê, não foi? Mas ele também pode ser utilizado como uma useful expression. Eu posso falar. I think math is not that easy. E é importante quando a gente fala, geralmente usa o that dessa outra maneira, você dá bastante ênfase pra ele, tá? Porque esse that significa tão, de uma forma irônica, tá? I think math is not that easy. Eu acho, eu penso, eu acho, eu penso que matemática não é tão fácil, tá? Next. To come true. To come true. May all your wishes come true. May all your wishes come true Come true, people Virar realidade, se tornar realidade, tá? Então, may all your wishes come true Talvez todos os seus desejos se tornem realidade Pensa, people, it's good To give a ticket I was given a ticket for parking in the wrong place I was given a ticket for parking in the wrong place Given a ticket Então, dar um bilhete, dar uma gorjeta, tá? Tá? Dar uma gorjeta, certo? Now, people, please, open again your exercise book Deixa eu só desligar aqui It's cold now Então, please, open your exercise book Page 78 78 78 78 Nós vamos aprender, people Uma forma diferente de eu usar o gerúndio Quem aí lembra o que é gerúndio? O gerúndio é andando, comendo, fazendo Tudo que eu tô ando é gerúndio, né? In English In English, quando eu tô falando de gerúndio Eu tô falando que vai terminar com I N G O verbo Que tá terminando com I N G Eu sei que a pessoa está fazendo Dá impressão de Uma ação continuada Nós aprendemos antes Que pra eu usar o verbo To be O I N G Antes sempre eu teria que ter O verbo to be Pode ser no presente Qual que é o verbo to be no presente? Am Is Or Qual que é o verbo to be no passado? Was You were Todos esses Girls São verbos To be Tá? Então lembrem-se Pra eu conseguir Usar o I N G Eu tinha que ter antes o verbo to be Mas e agora? Teacher Agora não é bem assim Nós vamos aprender Que toda vez que eu tenho Algumas vezes, né? Não é toda vez Algumas vezes que eu tenho By Ele pode ser seguido Pelo Gerúndio Pelo I N G Vamos entender o contexto Vamos ver o primeiro exemplo One way Of keeping yourself Healthy Is by walking An hour Every day Uma forma de manter você saudável É por andar Uma hora todos os dias Segunda I listened How to cook By observing My mother Eu aprendi Como cozinhar Observando Minha mãe I use it To relax By playing My guitar Eu costumo Relaxar Tocando Minha guitarra Então o by aqui Ele vai ter o sentido O by Ele tem o sentido De for O be Tá? E seguido dele Eu não vou ter O verbo to be Eu vou ter direto O verbo Com I N G Tá? Vocês vão ver Que Faz sentido Quando eu penso Quando eu penso Na tradução Faz sentido Tá? Vamos à próxima frase You can improve Your English listening By watching American movies Você consegue Melhorar o seu inglês Assistindo Filmes americanos Could you help me By carrying Those bags Over there? Você pode Me ajudar Carregando Essas malas Até ali? A good way A good way To lose weight Is by avoiding Carbohydrates Uma boa maneira De perder peso É evitando Carbohydratos The only To play A musical Instrument Well The only The only To play A musical Instrument Well Is by Practicing Every Single Day A única Forma De tocar Um instrumento Musical Bem É praticando Todo dia You can learn How to speak English Fluently By attending Sebrak English Course Você pode Aprender Como falar Inglês Fluente Fazendo Aulas No Sebrak Cursos Cursos De inglês Certo Girls Isso aí E agora Agora vocês vão Fazer Essas frases Tá Colocando Os verbos No ING Vocês podem Completar De acordo Com o que Vocês acham Correto Tá Que faça Sentido E Give An excuse For being Impolite With someone You like Então vocês vão Dar uma desculpa Pra Eu fui Grosseiro Com alguém Que eu gosto O que Que eu vou Dar de desculpa Pra essa Pessoa Sorry I am Tired Eu tô Cansada Not being Able To lend Your car To a Friend Por não Ter emprestado Seu carro A um Amigo Então aqui Tem várias Situações Que eu quero Ver A criatividade De vocês For Give An excuse Tá Dando Desculpas Do porquê Que você fez Ou deixou De fazer Aquelas Situações Tá bom Now Voltem Para o livro Please Go back To your books To Espicato Espicato What are you Doing I'm packing I'm packing My bags Where can I live By belonging Leaving your Stuff On the table Vamos ver se tá Funcionando Se esse O áudio tá Correto Né Que a maioria It's terrible Terrible Vamos ver Book Nine Talk Time Ah, que legal Não tá aí Não tá aí mesmo Three I love Escargot I love Escargot I can't believe You eat That stuff What did you Buy At the store I bought Lots of Stuff At the store Então Stuff People Vocês vão ver Que é a nossa Coisa É como Ah, pega aquela Coisa Eu quero uma Coisa I want Something Eu quero uma Stuff Stuff é a nossa Coisa Tá Que encaixa Pra muita Pra quase Todas as Coisas Tá What's What's The Governador's Plan The Governador Intends To Build New Roads Should I Turn To The Right Or Left Turn Right Did He Try To Ride The Policeman He Offered A Bride Of Five Five Hundred Dollars Então People O que Que ele Fez Nessa Frase He Tried To Bride The Policeman Ele Tentou Subornar O Policial O que Que ele Ofereceu He Offered A Bride Of Five Hundred Dollars Ele Ofereceu Um Suborno De 500 Dollars Tá I Enjoyed The Party A Lot I Would Like To Thank You For Coming Why Are You Sneezing I Can't Stop Sneezing Has Health Brought Him Happiness Happiness Well Has Well Brought Him Happiness Despite All His Well He's Not Happy You Think It's True People Apesar De Toda Fortuna Ele Não Está Feliz O que Que Vocês Acham Vocês Acham Que É True It's False Vocês Acham Que Well Brings Happiness Vocês Acham Que A Fortuna O Dinheiro Traz Felicidade Eleven Who Will He Marry He Will Marry A Very Healthy Woman Então Ele Vai Se Casar Com Uma Mulher Muito Rica De Grande Fortuna Did You Ever Get A Parking Ticket I Got A Parking Ticket Last Month Be Thankful To Your Parents I Am Thankful To My Parents He Spends Money On Nothing How Come He Spends So Much Money On Nothing You 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 Have nada, não fazem nada e o dinheiro simplesmente some. Tá? É isso que ela tá falando. Ele gasta... Como ele gasta tanto dinheiro em nada? I think English is very difficult. English is not that difficult. I have so many dreams. I hope all your dreams come true. Ok, girls. Now... Yes. Turn the page, page 40. Pela situation in which you were honest. Se tem uma situação in which you were honest, em que vocês foram honestos. Tá? Então pensem. Foi em prova da escola? Foi... Achou dinheiro? O que foi que vocês foram honestos? Tá? E now, please, listen to the text. Então vamos torcer pra o listening tá certo agora, né? Listening and talk. Book 3. Lesson 9. Listening and talking. What's the case? Look at this, Jeff. I'm here to talk. Talks me talkies. He returned it and he already didn't even say thank you. What? I had a thousand dollars. if I had found it, I think I wouldn't have to take it. What would you do with so much learning? First, I quit my job, of course. Then I turned around the world. I'd buy a fancy car, a wonderful house in a mile and invest on real estate. I'd live the life of a king. Didn't you ever hear you're all in my saying that I'm two days? I'll return the money to its owner and continue trying to make money for hard and honest work. That's why I've been working two jobs for the last six months. How come? I want to have my own apartment. And one day I want to have my own business. Besides, I'm saving up for a rainy day. I think you're right. Working hard is the best thing to accomplish other things. and honestly it's always the best possible. Yes, girls. Então, a Sarah estava falando de uma notícia, né? Que um homem achou 100 mil dólares e devolveu e o cara, a pessoa que teve o dinheiro de volta nem falou obrigado. E aí ele falou, ah, se eu tivesse esse dinheiro, achado, eu não ia devolver de jeito nenhum. E o que que ele faria? Ele começa a descrever tudo que ele faria, né? Se eu tivesse muito dinheiro. E a Sarah dá uma lavada nele, falando que a honestidade se paga, né? E que vale muito a pena work hard and honest work. Então, trabalhar bastante e ter um trabalho honesto. E no final, a última frase do Jeff é muito bonita, que fala assim, honest is always the best policy. Então, a honestidade sempre é a melhor política, Ser honesto, vale a pena. E vocês, vocês acham que vale a pena? Mas, e se, talk time, e se vocês, what would you do if you won one million in a lottery? What would you do if you won one million in a lottery? Que vocês fariam se vocês ganhassem um milhão na loteria? Tá? Raining day, people, a pergunta é quatro aí do talk time. Are you saving up for a raining day? Esse raining day é a musical expression, tá? Para os dias ruins, para os dias de chuva, é isso que ele quer dizer nessa frase, tá? Você guarda dinheiro para uma eventualidade um dia que ah, eu quero, não tenho, perdi minha carona, aconteceu algum imprevisto? You save up your money for this situation? Vocês guardam dinheiro para essa situação? It's important, girls, have money for these situations, tá? Please don't think money will last forever. o dinheiro não dura para sempre, girls, e nem aceita desaforo, tá? Então, vamos lá. Now, listening, reading and practice. Vocês vão ver agora Gonzalez e um cliente, tá? Ele vai fazer um check-in papel. O que que é um check-in? Esse termo a gente usa muito aqui no Brasil. Vou fazer o check-in. É da entrada no hotel, tá? Então, please, listening. Book three, lesson nine, listening and reading practice. Check-in. Good evening, sir. May I help you. Good evening. I have a resolution. Your name, please. I will take you room. Here is your room here. Room 13. Are you kidding? Room 13? Sorry, August 13th. Well, I have a certain issues, but um, do I Yes, girl. Então, Gonzalez is a superstition. Ele não quer ficar no quarto 13 on Friday. Então, ele não quer ficar no quarto 13 numa sexta-feira. Aliás, essa última sexta-feira, ontem, né? Foi sexta-feira 13. Então, tem gente que tem essa preocupação. Do you also think 13 is a unlucky number? Vocês acham que o número 13 é um número de azar? Um número que não traz sorte? Think about this. Tá? Pensem sobre isso. And now, girls, the last audio. Listen for understanding. Nós vamos ouvir agora uma conversation, uma conversa entre a husband and a wife. O marido e uma esposa, tá? Então, pay attention. pay attention. Lesson 9. Listening for understanding. Hi, darling. I'm flying to Korea in a few hours. Why so suddenly? I'm going to present my policy and this is 15. Could you pay something for me? Of course, dear. Only just a few items of clothes and some blue stuff. I'll be taking the flight back tomorrow morning. What do you want me to pay? Don't forget to... Isso. Então, vamos lá. Apesar do áudio estar um pouquinho diferente, deu pra gente entender, né? O contexto era o mesmo. O husband, ele vai viajar a trabalho e ele pede pra expor... Ele vai viajar pro Rio por algumas horas... Em algumas horas. E ele pede pra esposa arrumar a mala dele. Fazer as malas. O que eu quero saber de vocês é o que ele pede pra colocar na mala. Tá? Listen to the rest of the conversation. What does the husband want his heart to pack? Don't forget to pack shampoo, my shaving kit, toothbrush, and a towel. Pack two pairs of underwear and socks. What are you doing with my shoes and a pair of pants will be okay? Ah, my baby boots and my face take a break time and don't forget the pajamas. Again. Listen to the rest of the conversation. What does the husband want his heart to pack? Don't forget to pack shampoo, my shaving kit, toothbrush, and a towel. Pack two pairs of underwear and socks. one more. One more. Listen to the rest and my favorite tie. and don't forget the pajamas. Yes. Vamos lá, girls. Então, ele pediu quase tudo, né, que ele tinha na casa dele. O que que ele pediu? Shampoo, toothbrush, shape kits, kit, que é o kit de barbear dele, underwear, que é roupa de baixo, né, cueca, no caso, socks, socks, favorite ties, socks e meia, favorite ties é a gravata favorita, pajamas, and blue suit, e um terno azul. Certo, girls? Today, we've finished, a aula hoje foi um pouquinho mais curtinha porque não tinha com quem conversar, então, nós vamos encerrar um pouquinho antes, tá? Girls, principalmente, Maísa e Jennifer, não faltem próxima aula, tá? Porque nós vamos falar sobre revisão. Próxima aula já é unit 10 e revisão. Então, daqui 15 dias, nós já vamos ter prova de novo, tá? Então, please, girls, don't forget. Study, study, study. Tá bom? Girls, see you next week. Have a nice weekend. Bye!